Quis voar com pássaros Mas se o árvore que sou De carne de emoção Que me agito ao vento De qualquer paixão Criei raiz Quis voar com meibes por aí Ler o coração de um bem te vi Que segredo aceso em frágil embarcação Carregar no peito Pela imersidão O pássaro feliz A música pela floresta A voz da arara A partindo o bão Presta cor do Guará E aqui no chão O que me resta é ver O rio Guamá Levar pra longe do meu olhar A música pela floresta A voz da arara A partindo o bão Presta cor do Guará E aqui no chão O que me resta é ver O rio Guamá Levar pra longe do meu olhar Quis voar com pássaros No céu Quis investigar Além do sol Mas se o árvore que sou De carne de emoção Que me agito ao vento De qualquer canção Criei raiz Quis voar com eles Bom caí Ler o coração de um bem te vi Que segredo aceso em frágil embarcação Carregar no peito Pela imersidão Pássaro feliz A música pela floresta A voz da arara A partindo o bão Não vai emprestar cor do Guará E aqui no chão O que me resta é ver O rio Guamá O amor levar Pra longe do meu olhar O amor levar Pra longe do meu olhar A parte do bão Presta cor do Guará E aqui no chão O que me resta é ver O rio Guamá Levar pra longe do meu olhar A Marcha é ver O rio Guamá O amor incorpora Obrigada.